Música 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 E se rancar 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 O aço eu e radei, o aço eu e radei, o aço eu e radei A honra e fô, o a trou jubi sei E se ranquei ame o, e zirano, e zirano E se ranquei fô, o a trou jubi sei E se ranquei ame o, e zirano E se a honra e fô, a honra e fô, a trou jubi sei E se ranquei ame o, e zirano E se a honra e fô, o a trou jubi sei A srônia bafô, a srônia bafô O a sorinu, o a sorinu, a honra e fô, a honra e fô, a trou jubi sei E se ranquei ame o, e zirano E se a honra e fô, a trou jubi sei E se ranquei ame o, e zirano E se a honra e fô, a honra e fô, a honra e fô E se a honra e fô, a tru jubi sei E ti niyawo, niyawo Uye mami, uye mami Ano pae uyania natuno Ete, bati o, bati o, bati o E ti niyawo, uye mami ino Uye mami ou, uye mami ou Bati ino, alamando sata Bati o, hey E ti o, nyami, buafwe Hey, ya, ya, ya Misirao, misirao, misirao Naniyawo, naniyawo Uye mami, uye mami ou Bati o, bati o, bati o E ti niyawo, uye mami, uye mami ou Uye mami ou, edi mami Bati ino, hey E ti niyawo, uye mami ou Uye mami ou, uye mami ou Uye mami ou Bati diyo, bati o, bati o Bati o, bati o, sata E ti o, nyami, buafwe É, 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 é É, 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 é Ninhavu, 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 Ninhavu Bate em ti Ei, ei Ete Ninhavu, Ninhavu Uyama-mi, mi, mi, mi Uyama-mi, yes way Bate em ti Ata, ta, 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 ta Ete oan, nhamim, bua, fai Ete Ninhavu Ete Ninhavu Ninhavu Uyama-mi, uyama-mi Bate em ti Ete Ninhavu Ninhavu Uyama-mi, uyama-mi, uyama-mi Bate, bate, bate Bate em ti Ete oan, nhamim, bua, fai Ya ye ye Ete ninhavu Ninhav December Ninhavu Uyama-mi, uyama-mi Uyama-mi-mi, uum, uuama-mi Uyama-mi, uuima-mi-i Bate em ti Ete Ninhavu Ete Ninhavu Uyama-mi, uzay Amém 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 Amém. 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 Se me show Yesua Anka Fisei e inayana seno Yakutu sorinu nefa seno Adumanku menya miye Adumanku menya miye Adumanku menya miye Adumanku menya miye Enka me wo Sabredi enka masai Se me show Yesua Anka Fisei abode dinara Mungkutu Mungkutu aradino Abode dinara Hey Mungkutu aradino Mungkutu aradi Mungkutu aradi Mungkutu aradi Abode dinara Mungkutu Eviza wadi kuri Enyo nyam seno Hey Mungkutu aradi 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 E te wadi ikunimo Wadi ikunimo Annyo nyambo Annyo nyam senyamiyo Ahini yesu Wadi we E te abadi ikunare Yankoto Yankoto erote no Abadi ikunare Unkoto E te abadi ikunare Yankoto erote Yankoto erote Abadi ikunare Annyo nyam senyami Annyo nyam senyami Annyo nyam senyami Ahini yesu Wadi we Wadi ikunimo Annyo nyambo Annyo nyam senyamiyo Ahini yesu Wadi we E te wadi ikunimo Wadi ikunimo Annyo nyambo Annyo nyambo Annyo nyambo Annyo nyambo Ahini yesu Annyo nyam senyamiyo Annyo nyam senyamiyo Annyo nyam senyamiyo Annyo nyam senyamiyo Annyo nyam senyami Annyo nyam senyami Annyo nyam senyamiyo Ahini yesu Wadi we E te wadi ikunimo e não há novo, e não há outro novo for everybody não há muito tempo então eu não tenho que olhar não há um pouco mas eu não tenho que ir está na minha zona está na minha zona mas seja Amém. 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 Oh, yeah I come, 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 come I come, come, come de ver Inam podna Ya рядом, nho, djo Ha, ha, ha Hey He said Oh, no, 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 nho O, no, nho E tyi não Djo Inam podna Eum, Inam podna Venement, djo Evolive, Jimmy Ah Son on change Son on change Amém Ocasiano O suna uche E te o suna uche O suna uche O guiná Dizás o suna uche O suna uche E te o suna uche 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 O guiná Misai a o suna uche O suna uche E te inampo Yadi niba tutu O suna uche E te inampo Yadi niba tutu Yadi niba tutu O suna uche O suna uche E te inampo Yadi niba tutu O guiná o 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